Tiago Meireles é um cantor sertanejo de 32 anos que é nascido em Brasília e com 15 anos de carreira. Ele tem se destacado no cenário musical sertanejo com sua voz marcante e composições que exploram temas de sofrência e recaídas amorosas. Características muito apreciadas por seu público. Suas músicas são conhecidas por trazer uma conexão profunda com as emoções dos ouvintes como na sua recente canção Alô Imbira, que se tornou um sucesso ao misturar elementos da cultura goiana e um refrão vicioso como cantor e compositor. Tiago já dividiu o palco com grandes nomes do sertanejo como Jorge e Matheus e Henrique e Juliano e sonha em colaborar com ícores como Chitãozinho e Chororó. Recentemente, ele lançou o projeto Reset Ao Vivo, gravado em Brasília, que marca uma nova fase em sua carreira, mostrando seu desejo de evoluir e explorar novas possibilidades. Com vocês, Tiago Meireles! Opa, pessoal! E aí? Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês que nem somente os goianos sabem cantar sertanejo. É isso aí. Temos um espião hoje. Um espião. E ele vai falar pra vocês de onde ele é. O nome dele é Tiago Meireles. Tudo bom, Tiago? Como é que você tá? Bom demais, meu cara. Como é que você tá? Aí, ó! Olha o bicho aí passando já, o negócio de goianos. O bicho é espião mesmo, rapaz. Ele... Eu quero saber qual a cidade que você é. Vamos repetir. Cara, eu sou do Espírito Santo. Sou de Linhares. Terra do café. É a terra da muqueca, né? Cachava. É da muqueca. A muqueca já é mais pra baixo. Já é mais capital. Já é mais pra baixo do sul, né? É. É. Você escapou... Você tá escapando de dar receita aqui, mas tudo bem. Olha aí. Deixa eu botar você pra fazer a muqueca aí. Não, mas eu faço. Não, aí você falou pro pai. É a minha sorte, é a minha sorte. Ô, Tiago, vamos começar aqui, que geralmente eu começo, senão eu deixo o Júlio falado e ele não para de falar. Mas vamos começar. Olha o que fala. Eu tô sem pressa, amigo. Detalhe. E olha só um detalhe. Esse bicho aqui já tá desse jeito assim, tossindo ruim, já tem já mais de mês. Eu falei, vai acabar morrendo, velho. Então você toma cuidado dessa porra aí. Eu vou puxar o pé dele toda noite. Aí ele falou assim, se eu morrer, eu vou puxar teu pé todo dia. É mal de tricolor, cara. É normal isso aí. É só botafoguense, só botafoguense. Ah, então, tá vendo? Aí deixa eu te falar. O que que acontece? Como você foi levado pela preferência de cantar sertanejo? Alguma influência de algum goiano? A namorada era goiana? Ou você escutou um CD, uma música antiga que fez você chorar muito, te tocou o coração? O que que aconteceu pra você ir pra esse lado? Ou você tomou um chifre. Ou você tomou um chifre, exatamente. Exatamente. Também tem esse problema também. Eu quase, a primeira vez que eu escutei Zezé de Camargo e Luciano, eu quase pulei na Golden Gate. Tava chorando, comecei a chorar. Eu falei, porra, cara, quem botou esse CD dentro do meu carro? Filha da puta. Mas aí depois me acostumei e casei com uma goiana hoje em dia. Tô casado, muito bem casado com a minha esposa. Minha esposa é um amor. Quando ela dorme, né? Quando ela acorda, aí o problema acontece. Mas conta um pouco do Tiago Meirelles aí. Como você foi levado ao sertanejo universitário? A história é bem engraçada, né? Eu não vim do sertanejo, né? Eu sou pianista de origem. Mentira. Eu tocava jazz, blues, né? De Frank Sinatra, Billy Paul. Era o que eu tocava quando eu comecei a música, né? Então você foi pro lado negro da força? Ou como é que é? Ou foi vice-versa? Cara, não. Vocês vão entender que a história é engraçada. É massa demais. Então, assim, eu... Desde criança, meu avô, minha avó, ela sempre... Sempre eu vinha no Radinho de Pilha. Tinha um carreiro de pardim, né? Roça é roça. Fui criado na roça, né? Fui criado lá no interior do Espírito Santo. Era interior. Hoje é uma mega cidade de Pilhares. Tem porto, tem tudo lá hoje, né? E aí, cara, eu sempre ouvia sertanejo, mas eu não curtia sertanejo, né? Não cantava sertanejo. E com 12 anos de idade eu tava na igreja. E na igreja mesmo eu aprendi instrumentos. Fui aprendendo, fui pro piano. O piano fiz conservatório e fui indo, indo, indo. Comecei a tocar jazz. Beleza. Consegui uma vaguinha pra eu tocar numa casa de jazz lá no Espírito Santo. Só que eu tinha muitos amigos que eram duplas sertanejos, que eram dos sertanejos, né, cara? E isso foi engraçado, porque eu tocava jazz 4 horas no piano na ponta de cá pra ganhar 350 conto. E os caras faziam 2 mil numa noite, 1.200, 1.300. Eu falei assim, ué, mas o que tá acontecendo? Eu tô pensando assim, cara, como é que vocês ganham dinheiro assim, cara? Ele falou, não, eu pego um aqui, faço uma hora e meia aqui, duas horas ali, depois eu vou pra lá e faço um sertanejo que tem giro. Eu falei, caraca, eu tô tocando 4 horas aqui pra ganhar 350 conto. Quer saber da coisa? Eu tô no lugar errado, irmão. Eu acho que eu vou virar cantor sertanejo. E eu tinha ido pra faculdade, né? Tava na faculdade nessa época e tal. E aí na faculdade a galera sabia que eu cantava, mas eu fazia comunicação. Então, cara, a galera... Pô, traz o violão pra gente tocar aqui na hora do intervalo e tal, fazer um som e tal. E aí chegava no intervalo e tocava o quê? Reggae. Nada a ver o cu com a calça. Mas essa é a tua preferência, reggae, musical? Não, é porque era o que a galera curtia, as menininhas curtiam, era o reguezinho, maconha, faculdade. Qual a preferência musical do Tiago? Hoje eu amo o sertanejo, é a minha vida do sertanejo, respiro o sertanejo, porém eu limpo meus ouvidos do sertanejo com jazz, com Frank Sinatra, sou muito fã de Frank Sinatra. Purifica, purifica o ouvido. Purifica os meus ouvidos. Não fala isso não, não fala isso não, porque senão quem tá falando que ama o sertanejo vai te dar uns cangaleitão na cara. Acho que não, acho que é justo a purificação, porque você tá falando com músicas de alta qualidade, você tá falando com a Anitta, você não tá falando com alguma coisa desse gênero, você tá falando com... Tipo, nossa senhora, isso vai dar uma bruna, isso vai dar uma bruna. Também que eu te aliviei, viu? Não, mas é sério, cara. Você não vai apanhar mais aqui, hein, seu francês. Mas é muito real isso, sabe por quê, gente? Vou falar pra vocês, ó. O sertanejo teve várias vertentes no final das contas. Eu iniciei ouvindo o sertanejo e começando a tocar 2010 pra frente. E o engraçado é que eu iniciei tocando os barzinhos, só que antes de tocar os barzinhos, eu entrei, depois de tocar os barzinhos, eu fui parar no sul do Espírito Santo e entrei numa vertente sertaneja, que não é o sertanejo, que é música tradicionalista gaúcha, eu fui tocar em CTG, fazer a quatro horas de baile, entendeu? Então, tive uma banda chamada Garotos Tradição, foi que me deu o impulso, que me deu o chão, me deu base pra sair em carreira solo depois de quatro anos de banda. Foi uma banda que era uma boyband, tipo tradição, que era do Michel Teló, que naquela época fazia muito sucesso. E eles me deram o chão que eu precisava pra, tipo assim, seguir um projeto na qual eu mandasse, né, eu criasse e por aí foi. Eu saí dessa banda em 2014, quando eu saí em 2014, eu me meti o louco, maluco, comprei um ônibus, de cara, com o dinheiro que eu juntei nos últimos anos. Aí comprei um ônibus, foi, cara, comprei um ônibus. Pra viajar nele? Você comprou um ônibus pra viajar ou pra pegar passageiro no meio do caminho e fazer o dinheiro? Não, pô, eu era muito estrategista, cara, olha que loucura. Eu já pensava assim, eu vou sair em carreira solo, eu não sou ninguém, sem a banda. Só que aí pra eu crescer, eu preciso botar minha cara a tapa. Então eu vou comprar um ônibus, vou estampar minha foto nele, comprei um paradiso gigante, dois, quatro eixos, e aí comprei o ônibus, falei assim, cara, vou estampar meu ônibus, esse ônibus vai ser meu autodoro ambulante. E aí na cidade, da onde era a banda, onde todo mundo me conhecia pela banda, a galera já saia tirando foto do ônibus depois que ele saiu da plotagem, né, deixou o ônibus parado na principal da cidade. Falei, velho, isso aqui vai ter que ser um autodoro, isso aqui vai ter que me impulsionar. E deu certo, cara. O ônibus começou a vender show solo meu. E eu fui andando, cara, fui andando, fui andando com sertanejo e tal. Só que igual eu tava falando da purificação dos ouvidos, é verdade, cara, porque assim, eu acho que o músico, ele não pode ficar preso naquela caixinha. Por que que eu vejo muita gente hoje batendo com a cara na trave? Ah, o cara, hoje é o seguinte, você vai no Goiás aí, eu morei em Goiânia há um ano. Você vai em Goiânia, você chuta um pé de árvore e cai um cantor sertanejo, cai uma dupla. É desse jeito, dá uma bicuda lá mesmo, cai três, assim, brau. Só que os caras, eles não são, não buscam profissionalizar, esse que é o problema. A cabeça dos caras é assim, vou cantar pra tomar pinga, ganhar 300 pontos e pegar a mulher. Sempre foi essa mentalidade que os caras têm. Falou tudo, velho. Mas eu sou sincero pra caramba. Mas o pior que era isso mesmo. Quando eu morava lá em Goiânia, antes de vir pra cá, ô Thiago, era isso aí. Eu tinha muito amigo meu que era tipo... Você cantava também sertanejo? Bate a merda, cantava porra nenhuma. Eu ia... Eu ia direto e via, tipo, eu tinha amigo que não tinha dinheiro pra poder pagar a bebida. Eu tinha que... Ele chegava em mim assim, mas eles pagavam tudo de cantor. Mas pra quê? Só pra poder pegar mulher, beber cachaça e, tipo, ia tentar aparecer, tentar crescer de alguma forma. Né? Então, assim, tinha gente que... Eu tinha amigo ali que... Eu não considero amigo, era colega, né? Porque os caras faziam me usurpar usando meu nome pra poder fazer um monte de coisa lá. Mas é bom isso. O músico, quando ele tem influências como você tem, e você traz essa influência pro ritmo do sertanejo, ou que seja outro ritmo. Pode ser pagode, pode ser rock. É bom essa mistura. Porque essa mistura, às vezes, dá certo. Você cria um outro ritmo, talvez, um outro estilo, que agrada. E é diferente. Você faz uma criação única. Não, por falar nisso. Por falar nisso, Thiago. Pra quem ainda não... Pra quem não te conhece, pra quem não te conhece, a gente vai colocar agora pro pessoal ver uma música sua. Dá só uma olhada aí, ó. Dá só uma olhada. O que o Thiago canta, o que ele sabe fazer. Alô, Brasília! Eu vi que cancelou o show de hoje, à noite, às oito, na Expo. E o barzinho que cê ia tomar uma com as amigas. A fiscalização fechou. Não tá normal. Vai ter corrida na avenida principal. Tá tudo interditado. Segundo os meus contatos. Não tem pra onde correr. Só sobrou uma coisa boa pra você fazer. Eu, seu programa de hoje, hoje vai ser eu. Nós dois, um vinho e um amor no meu. Aproveita eu. Aproveita eu. Seu programa de hoje, hoje vai ser eu. Nós dois, um vinho e um amor no meu. Aproveita eu. E a oportunidade. Vem, gaiqueiro! Chora, gaiqueiro! Dá na seu poder. Não tá normal. Vai ter corrida na avenida principal. Tá tudo interditado. Tá tudo interditado. Segundo os meus contatos. Não tem pra onde correr. Só sobrou uma coisa boa pra você fazer. Seu programa de hoje, hoje vai ser nós dois. Um vinho e um vinho e um amor no breu. Aproveita eu. Aproveita eu. Seu programa de hoje, hoje vai ser nós dois. Um vinho e um amor no breu. Aproveita eu. E a oportunidade que a cidade deu. É o seu programa de hoje, hoje vai ser nós dois. Um vinho e um amor no breu. Aproveita eu. E a oportunidade que a cidade deu. Viu só? Aí, ó. Agora a gente vai... O pessoal já vai começar a saber quem que é o Thiago, velho. Aí, ó. Loucura, cara. E como é que você tem uma voz dessa, cara? Vou cantar sertanejo assim? É estudo, né, velho? Porque, tipo, você não ficou só quietinho. Você não entrou nessa só pra poder sair pegando mulher, beber cachaça, né? Não, aí que tá, velho. Eu vou te falar a real. Eu sempre tive uma mentalidade de crescer muito rápido. É... Eu amadureci muito rápido. Porque eu fui morar sozinho com 18 anos de idade, meu, né? Meu pai me deu essa... Quantos anos você tem agora? 33. 33. Você parece mais jovem. Parece mesmo. Não, mas é... Claro, porque eu fiz a harmonização facial, amigo. Tô pegando essa lataria, Jota. Não, o Júlio me falou que ele botou botox na testa. Que minha testa é toda batada, cara. Oi? Isso tem pra você. Vai botar botox também, miséria. Vai botar. Vai botar. Eu comecei também, amigo. Amigo, comecei a reforma geral. Eu tô com cabelo. Você tem que ter hairstylist. Você fez a barbinha certinha. Vamos fazer a propaganda aqui. Quem fez o teu cabelo? Quem fez da barba? Cara, tex barbearia. Quando você vier aqui, a gente vai te apresentar o Max. A gente vai te apresentar o Max. A gente tem que te apresentar o Max. O Max é que faz as minhas aqui, ó. O Max falou, quando você vir pra cá, você vai lá nele lá pra poder fazer o... Cortar o cabelo, fazer os negócios. O Max falou que é público e eu tô dentro. Falou que é público e eu tô dentro. A gente vai ter que trazer o Tiago agora. Você tá sabendo, né? Não, a gente vai trazer. Vai fazer algo. A gente vai ter que trazer o Tiago, pô. Porque o pessoal... Aqui. Só com essa música aqui. Eu acho que o pessoal já ficou doidinho pra querer ir no show seu já. É, você vai tocar e o Júlio vai dançar. É. Ai, que delícia. Eu gosto assim. Vai ser de canga. O bicho é bagunceiro igual eu, velho. Vai ser de canga. Cara, eu já posti uns dois podcasts já, vi. Mentira, velho. Não, do meu você não vai, não. Do meu não tem jeito, não. O produtor tá aqui atrás do vídeo aqui e já fala... Não, o produtor tá aqui atrás aqui, o Lucas aqui, ele tá chorando quase já. Ele tá ali, ó, já, derretendo. Tem um que tá até no ar, que eu vou falar a verdade pra você. Eu não sei como é que tiraram... Não tiraram do ar esse podcast, rapaz. Mas eu... É porque eu sou muito sincero. Eu falo assim, tem pessoas que gostam de mim, que não gostam de mim pela minha sinceridade. Tem pessoas que me odeiam pela minha sinceridade. E aí eu falando isso que eu tô falando com vocês aqui, dói no peito de muita gente que vai ver, que é cantor, que não tem essa mentalidade que eu tive. Você teve apoio familiar, ou alguém te influenciou, te ajudou no início. Agora é no início? Você tá no início aí, né, relativamente, né? É. Numa carreira. Assim, tem 16 anos já, né? 16 anos já? 16 anos. Total, porque eu tô na música, tem 16 anos. Profissionalmente, tem 14. Entendeu? E você teve... Desde 10. Oi? E alguém te influenciou, te ajudou? Algum membro da tua família? Alguém de fora? Algum produtor? Então, cara, eu descobri a raiz musical porque é o seguinte. Eu aprendi violão sozinho, sem ter... Tipo assim, tive uma base ali na igreja. O cara me ensinou quatro notas. As quatro notas, eu resolvi o restante. Eu fui aprendendo sozinho o restante. Eu dormia e acordava com o violão no braço. Dormia, de fato, acordava com o violão tocando e estudando. Então, tipo assim, na época, com 12 anos de idade, o cara me ensinou quatro notas. Eu tava tocando 30 hinos da coletânea com quatro notas. E aí, eu fui desenvolvendo, cara. Fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E é um dom que veio pelo sangue através do meu tataravô, meu bisavô e meu avô. Porque o meu pai não passou porra nenhuma de música. Passou direto no sangue pra mim. E aí, o que acontece? Eu conversei, o meu avô, ele tinha abandonado o meu pai. Porque o meu pai tinha oito anos de idade, lá no Rio de Janeiro. Meu pai é carioca. Botafoguense também. Sofredor. Pô, gente, agora mudamos isso aqui. Agora a gente foi pra outro patamar. Por falar nisso... Por falar nisso... Não, não. Você é o quê? Você é o quê, Tiago? Vamos lá. Que time que você é? De todos os amores que eu tive desde o mais antigo, o Vasco é a minha vida, a minha história, é o meu primeiro amigo. Que sofredor, velho. Ah, então é sofredor mesmo. O Júnior é meio casaca, você não escuta muito. Me casaca o cacete, eu sou São Paulino, velho. A gente fez uma entrevista com o Neguinho da Bijafula, já tava falando que era flamenguista, pra agradar. Me inspira. Larga de ser mentiroso. Larga de ser mentiroso. Eu não nego a minha raiz, não, irmão. Eu não nego a minha raiz, não. Eu também não, eu sou São Paulino desde moleque. Ah, é, é. Poxa. Falar nisso, o São Paulo bota fogo, né? Você sabe, né? É, tá todo borrado já. São Paulo bota fogo nas quartas da Libertadores. Você tá doido. E aí, cara, o que que aconteceu? No final das contas, eu conheci o meu avô. Meu avô, meu pai procurou a vida toda pelo meu avô. Ele não achou meu avô em lugar nenhum. E aí, naquela época que surgiu o Facebook, meu pai jogou no Facebook, naquelas comunidades do Facebook, nos grupos, que tava procurando meu avô ainda. Ele nunca desistiu de procurar meu avô. E aí, ele encontrou, por um acaso, o cidadão lá naquele grupo, procurando a mesma pessoa. E meu pai descobriu que tinha mais um irmão. Só que esse irmão que meu pai descobriu que tinha, o cara tinha o olho puxado, era um japonês. Eu falei, mas que porra é essa? Né? Não entendeu nada. Mas como assim, né? É, o meu avô, ele deu um cruzo lá em São Paulo, né? Deu uma marretada lá, fez um menino, e aí nasceu esse japa, pegou uma japa, fez lá o filho, e aí aconteceu que nasceu o japonês, que é o tio Herman, o meu tio que apareceu. O meu tio é comandante da Gol, piloto de aeronaves, e aí os dois se conheceram, também foi uma emoção danada, e se conheceram, e o meu tio já tava na bota do Jachá, meu avô já, e revirava o Brasil e não achava o meu avô. O meu tio conseguiu achar uma pista que o meu avô tava no Chile. Foi. Casado e com mais um filho lá. Entendeu? Ele já pode fazer tour na Sul-América, vai pra São Paulo, Japão, Chile. Já pode ir pro Japão já, Chile. E aí, cara, o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele descobriu e tal, e aí meu avô veio, teve uma resistência por conta, meu avô era muito bem, sabe, financeiramente, e ele tinha medo de ele voltar, e a minha avó e o restante das cria lá que gosta de falar sobre dinheiro, né, eu falo rasgado, mesmo se quiser explorar, aí foda-se. Se quiser achar ruim, manda vir falar comigo. Gosta do negócio? Gosta do cascai? O que que eles fizeram? Ele ficou meio retraído de vir. Então ele pediu pra não avisar, ele veio pra conhecer a gente, né, conhecer eu, meus irmãos e tal. E aí quando eu conheci ele, foi a única vez que eu vi meu avô, a única. A gente foi numa praia lá, a Praia da Costa, em Vila Velha. E eu lembro que ele estava sentado na areia da praia, a esposa dele, né, a atual esposa dele, a chilena, estava na água brincando com a minha irmã e com o meu irmão, e eu sentado na areia da praia, já tocava, já fazia shows e tal, e aí ele falou assim, Merelin, você sabe de onde vem a sua, seu dom pra música? Eu falei assim, não sei não, vou, mas eu queria muito saber, porque papai não toca porra nenhuma, meu pai tentou tocar saxofone a vida toda e nunca conseguiu tirar a nota. Meu pai é PM aposentado, né, policial militar. Aí eu falei, porra, pra dar onde veio, ele falou assim, ó, vou te contar a história, seu tataravô era maestro de orquestra em percussão, você toca com algum instrumento percussivo, eu falei assim, sou baterista também, ele, então, tá vendo, veio dali. Seu bisavô era maestro de orquestra em cordas, então por isso você tem esse dom de violão. Eu sou maestro de cordas em sopro, então ele tocava flauta transversal, meu avô. Passou pelo teu pai, não foi pra nada e tu adquiriu o dom de todos eles e ainda teve o dom da voz, que é do canto, no caso, né? E, então, assim, passou tudo, passou num funil e foi pra parar em mim. E aí foi o momento, pra mim, mais emocionante da minha vida, foi quando o meu avô me deu a maior explicação sobre da onde tinha vindo a minha raiz musical, porque a gente sempre quer saber. Pô, como é que veio? Minha família não tinha músicos, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, eu não conhecia quem era músico. Só o meu tio, que é por parte de pai, que eu sabia que tocava alguma coisa, mas não era tão profissional. E aí eu fui vendo as coisas acontecendo e eu fui descobrindo. E foi o momento mais emocionante da minha vida, foi quando descobri a minha raiz. E depois disso, só vi meu avô uma vez e ele faleceu. Ele veio mesmo pra conhecer a gente, cara, era o destino dele. Ele veio pra conhecer a gente, depois veio a falecer e eu não consegui ter mais esse papo com ele, né? É muito interessante a história, muito interessante, é uma explicação bem interessante disso. E aí tá aí, velho, toquei a minha vida em 2014, saí em carreira solo, 2015 bati na época que era download, não existia Spotify. Deixar bem claro, não existia o Spotify. Isso é mérito de quem ralava, quem trabalhava e quem tava ali, ó, amigo, ó, fixado em fazer acontecer. Na época, o palco MP3 era o único site de download de música independente do Brasil. Eu bati 2,5 milhões de downloads no palco MP3 e não tinha bootzinho, robozinho, não, irmão, era aqui, ó, era no dedo, ó, você tinha que baixar mudão. Era, bati 2,5 milhões. E você, você, a maioria das suas apresentações são quais cidades? E aonde você gosta mais de tocar? Eu, eu, muito show no Espírito Santo, agora eu dei uma segurada pra subir o cachê, pra subir o cascaio lá, né? O Espírito Santo tem mais ou menos uns oito meses que eu não faço show lá no Espírito Santo, nove meses que eu não faço, justamente porque santo de casa não faz milagre. E aí eu tive que sair com essa, também tem essa mentalidade, né? O valor era um, quando eu saí e desenvolvi um novo trabalho, que foi esse último DVD que a gente lançou, é, o cachê precisava dar uma melhorada, aí lá o Estado continuava me vendo como regional. Então, eu saí, vindo pro Goiás, a coisa começou a diferenciar, então a galera lá começou a ver de uma forma diferente, então isso foi uma estratégia muito boa que eu golei. Então, assim, o Espírito Santo é um lugar onde eu tenho muita aceitação, onde eu tenho muita procura até hoje. É, São Paulo a gente faz muita coisa, é, pedacinho do Rio ali, gosto demais de tocar Campos Goitacazes, Rio das Ostras, Macaé... É, gosto demais do interior assim, né? Mais pra dentro. É, uma galera que me aceita bastante. Minas Gerais, Minas Gerais tem bastante gente ali que faz algumas coisas, e aqui Brasília me abraçou, hoje eu moro em Brasília, Brasília me abraçou de uma forma muito, muito forte. Fizemos o nosso novo DVD aqui em Brasília, no Parque da Cidade, portões abertos. Eu tenho pena de quem foi naquele dia, porque o tanto de cachaça que bebeu, amigo, não foi trabalhar no outro dia não, foi na quarta-feira. A galera tinha cachaça, tinha ice, tinha vinho, espumante, tudo liberado. Eu recebi mensagens falando assim, caraca, irmão, não consegui nem levantar da cama hoje. Estou com pena dos patrões, são mais ou menos 1.500 pessoas que compareceram ao DVD, portões abertos. E uma galera que abraçou, que cantou, inclusive, falando com vocês aqui agora, acabou de pingar aqui pra mim, que o nosso primeiro clipe tá pronto, amigo, chegou aqui a aprovação. Olha que maravilha! Então você vai, tipo, esse clipe vai ter então prioridade aqui, na hora que sair aí. Vai, não, mas exclusiva agora. Pingou, já tô mandando pra vocês, já podem soltar aí. Demorou então, então já vou fazer isso já, já vou colocar já no episódio, já lançar. Pode lançar aí. Com exclusividade, hein? Vai ser o videoclipe agora do Tiago Meirelles, já com exclusividade aqui no Sidecast. Como é o nome? Reset? É, o nome do DVD é Reset. Por que Reset? Cara, o último trabalho que eu fiz, eu tive muitas mágoas dele. Falo que foi um dos maiores trabalhos que eu já fiz na vida, um dos maiores DVDs que eu já fiz. Foi um investimento altíssimo que foi feito na época. Então eu tive participações de artistas no cenário nacional, que é como João Neto e Frederico, que chegou pra somar. E esse DVD, infelizmente, ele... eu não quero entrar muito em detalhes, assim, porque foi uma situação bem chata que aconteceu. Hoje em dia, tem empresários que pegam artistas, brincam com o sonho do artista, brincam com a família do artista, não leva a sério que o cara tá ali há 16 anos ralando, acha que só porque ele chegou, que agora acontece da vida dele, é só ele, né? É ele que vai fazer acontecer de verdade, mas não olha pro passado, não olha pela história do artista. E eu tive uma decepção com relação a isso, no passado, agora recente, muito recente, por sinal. E foi um DVD que eu só lancei de 15 faixas gravadas, lançamos 5 através desse projeto anterior. Encerramos o projeto e agora, né, veio esse novo projeto. Por que Reset? Reset. Falar em inglês. Vocês acreditam? Vou dar... Vou dar uma risada pra vocês aí, uma risada. Vocês acreditam que eu fui dono de escola de inglês durante 4 anos e não falo inglês fluente? É mentira, é mentira. Tem que dar um soco, não tem não? Pode falar. Depende, se você escreve bem, tá valendo, né? Se você quer gravar... Meu lista nem é muito bom, mas eu não consigo desenvolver tanto. A fala, né? A pronúncia, a pronúncia. Tem uma língua que eu falo muito bem, que é essa aqui, ó. Money. Eu só era matriculador. E aí o Reset. Mas na verdade é Reset, né? Reset. Reset. Você fala Reset. Mas lá no Brasil é assim, igual quando a gente jogava Playstation. Tipo, eu sou mais velho que o Thiago, eu sou 6 anos mais velho que o Thiago. Começou, começou. Ele pode falar a idade dele. Fica quieta aí, ô vovô. Fica de boa aí. Aí, quando a gente fazia, né? Quando a gente jogava Playstation. Cheio de Botox. A gente, cara, fica quieta aí. A gente falava, ô, dá o Reset aí, dá o Reset. Aí a cara ficou. Dá o Reset nisso aí. Tipo, deu pau. Ah não, deu pau, Tom. Dá o Reset nisso aí. Dá o Reset no jogo. Reset. É isso aí. Era de jeito. E o Reset, cara, o Reset, né? Pra galera que tá aí assistindo, o Reset, ele foi... Por que que eu escolhi esse título pro DVD? Porque de fato ele deu uma resetada na minha vida. Né? Eu comecei... Isso aí é de brasileiro, você sabe, né? Verbo resetar. Deu uma resetada. Eu reseto, tu resetas, eu resetas. Eu reseto, tu resetas, ele reseta. Isso aí a gente pega do inglês e transforma pro português brasileiro. É, deliberando. Eu falava, não, dá uma resetada lá, velho. Vamos deliverar, parquear. Isso não existe. Não, aqui isso não existe. É estacionar o carro. Eles não sabem o que que é isso. Não, eu tô muito bizado. Eu tô muito bizado. Tá bizada. Eu tô muito bizado. Não, vamos parquear. A gente tem uma outra língua aqui que foi criada pelos brasileiros, que a gente misturou o português com o inglês. E a gente se entende, mas o americano olha pra cada... Não, o brasileiro não entende a gente. O brasileiro é que vem agora do Brasil. Não consegue entender. Demora um pouco pra entender. Demora. Mas continua aí, Tiago. A gente teve o disparate de te interromper. Peraí, só mais uma pergunta. Só uma pergunta aqui. Tiago, qual foi o local mais distante? Você já foi fora do Brasil fazer algum show ou somente no Brasil? Não, somente no Brasil. Tinha uma turma marcada em 2022, final de 2021. Não, em 2021. Final de 2021, tinha 17 shows fechados na Europa e infelizmente não liberaram. Pandemia. Pandemia. Não liberaram, mas a gente tava com a agenda com 17 shows fechados na Europa. Eu tinha gravado uma música com o Berto e o Ronaldo, tava andando muito bem pro lado da Europa. E sem a gente colocar dinheiro, sem funcionar, sem nada, a música tava andando bem. Tava sendo bem ouvida por brasileiros, principalmente na região da Suécia ali. E Portugal, mas a Suécia tava dando mais impacto pra gente na época. E acabou que a torneia foi cancelada e a gente não conseguiu remarcar, porque na época também o produtor de eventos que tava lá, até voltou pro Brasil, ele também sofreu bastante com a pandemia, né? Mas eu não perdi a esperança não. O lugar mais longe que eu já fui fazer show se chama Rondônia, amigo. Nossa, o pessoal fala mesmo que Rondônia, pergunta se lá tem dinossauro. Embora em Rondônia, é rondonês? Não sei. Rondonês. 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 Você conhece alguém de Rondônia aqui? Não. Eu conheço o Acre. Você conhece alguém de Acre? Não. Eu conheço o Acreano aqui. Você conhece? Eu conheço o Acreano. Eu pergunto pra eles se lá tem dinossauro. Meu irmão nasceu em Rondônia. O Rondônia? É, porque Rondônia tá pra cima, né? É. É a última lá de cima. E o Acre tá ali na parte de baixo. É lateral perto da Bolívia, né? Isso. Rapaz, a gente foi pra Rondônia em 1998. 97, na verdade. Nós fomos pra Rondônia. Meu pai com um Del Rey, 84, amigo. O melhor carro que já existiu. Meu pai também tinha um Del Rey. Meu pai pegava o Del Rey dele, eu do lado dele assim, e falava assim, meu filho, tá vendo aquele quebra-mola lá na frente? Falei, tô vendo. Ele vai e passa de 120 de uma vez. Você nem sente o quebra-mola. O Del Reyzão, velho. Eu falei, cara, isso não existe. Esse amortecedor aqui não existe, velho. O Del Rey é embaçado, cara. O amortecedor do Del Rey. É. Era embaçado. E aí a gente foi pra Rondônia e tal, e meu irmão teve que nascer lá. Ele nasceu lá e depois, em 99, a gente entrou no Espírito Santo de novo. Então, assim, eu conheço Rondônia e depois eu voltei lá pra fazer show, posteriormente. Mas, assim, os meus shows mais se concentraram entre o Espírito Santo e Minas durante muitos anos, cara. Muitos anos. Eu comecei a ver que o Espírito Santo tinha como a gente vencer na música, sabe? Porque muita gente falava... Desculpa. Muita gente falava... Ah, o sertanejo é Goiânia e São Paulo. Ou Paraná. A bunda de quem fala. Vai lá no Espírito Santo. Vai lá. Vai lá. Na realidade, o Espírito Santo é a parte marítima de Minas Gerais, né? É. É muito mineiro lá, né? Desculpa os mineiros aí que vocês estão me assistindo agora. Mas, porra, para de invadir Guarapari no verão, velho. Você trava tudo, cara. Você acaba com a água de lá, irmão. Desce um pouquinho mais, vai para São Paulo. Tudo de Belo Horizonte. Tudo de Belo Horizonte. Tudo de Belo Horizonte. Tudo de Belo Horizonte, é. Do Rio de Janeiro, é a galera de Juiz de Fora. Que eles falam até o carioquês, né? Eles falam igual o carioca. Juiz de Fora, é rapidamente, eles chegam no Rio. Três horas, eles estão na Zona Sul. Rapidinho. Eles descem as montanhas ali e já estão no Rio. Já chega. Eu vou falar, velho. Assim, uma coisa que eu agora... Eu quero saber, Tiago, contigo. Eu faço essa pergunta para todo mundo, direto. Como você me diz um momento na sua vida que te marcou por ser assim... Cara, você se mijou de tanto rir um acontecimento que aconteceu contigo ou com alguém que você conhece. Algum momento assim... Cara, isso ficou marcado na minha cabeça. Caiu do palco, caiu as calças do palco. É, caiu do palco ou alguma coisa. Alguma mulher jogou calcinha na tua cara. Mostrou os peitos. Eu tinha uma amiga aqui, tinha maneira de mostrar os peitos, cara. No show do Nath Roots. Não, fui no show que eu fiz lá do Cidade Negra. O nome dela era Leila. O cara, lá na frente, eu olhei abaixo os peitos e falei, pronto, acabou o show. Pronto, acabou o show. Irmão, eu acho que assim, tem várias situações. Por exemplo, eu gosto muito de maionese caseira. Sabe aquelas maionese de bordrão? Aquelas que tem batata. É. Não, eu gosto da... Aquela que tem a salmonela mesmo. É ovo batido... Salmonela. Com cebolinha. Salmonela, irmão. É aquela ali. A maionese de bordrão de faculdade. Entendi. E eu comia muito hambúrguer antes do show, depois do show e tal. Deu um pouco de barriga. E eu fui... Não, vai escutando. Fui cantar. Tô lá cantando de boa, cara. Daqui a pouco a barriga... Aquela barulheira. Falei, caralho. E a gente usava... E agora eu mudei, graças a Deus. Agora eu sou universal. Tô usando calça mais larga. Mas assim, eu usava aquelas calças poca-ovo. Sabe aquelas arrochadinhas? Aham. Irmão. Aquele trem apertando minha barriga. O pé da barriga. E eu lá cantando lá. E tinha que pular. E tinha que andar. Daqui a pouco eu falei, vou aguentar não. Acabou uma pra uma música e já pum, pro banheiro. Aí eu falei, galera, faz um instrumental aí. Pelo menos por uns cinco minutos. Pra ver se desce rápido aqui, né? Mas aliado a Salmonella. Com o sistema nervoso. Aliado a Salmonella, vai lá. O cara virou uma bomba atômica. Amigo, faz um instrumental aí, galera. Tiago, vai pro banheiro e canta do banheiro. Tem fio, irmão. Tá eu aqui, fonezinho aqui. E o palco. Só os músicos. Os músicos de frente, né? Que era baixo, sanfona e guitarra. Vieram pra frente do palco. Ocuparam meu espaço ali. E eu lá de trás, filho. Cantando, fazendo força e os barulhos. Ela deu uma... No final do show, ela deu a descarga. Não, pior que eu tava dentro do banheiro. Eu pedi pro meu produtor. Falei, velho. Volta lá e dá descarga. E vou entrar lá nada, amor. Você vai morrer. Esse foi um momento interessante. Mas teve o mais interessante que eles todos aí. Foi o que aconteceu com o amigo. Que é essa mesma banda aqui. Eu fiz uma música pra eles. Vocês filhos? O violão tá até aqui. Eu fiz uma música pra eles, cara. Fiz uma música. O que aconteceu? Aquela época, né? Flor da idade. 2011. Todo mundo começando na banda e pá. A gente acabava algumas festas. Na época eu já não... Eu não tinha essa... Nunca tive esse tesão de ficar atrás procurando mulher e tal. O meu negócio era tomar uma no camarim ali e dormir, velho. Porque eu sempre... O vocalista sempre se podia mais que todo mundo. Era o vocalista e o baterista. Porque a gente cansa muito, velho. O esforço que eu fazia por causa do diafragma, meu irmão. Só quem canta sabe o esforço que dá. Então sempre o meu negócio era dormir, irmão. Era dormir, era comer alguma coisa, tomar uma ali e dormir pro hotel. Aí o que aconteceu? Naquele dia, por um acaso, nós não tínhamos ido de van e nem de ônibus. Nós tínhamos ido... Dividido em carros baixos, que ele chamava os carros, né? Eu fui na Hilux com o nosso querido guitarrista, dono da banda na época. Um beijo, Denilson. Eu sei que você vai ver isso, mas eu tenho que contar isso. Vai lá. O que aconteceu? Denilson, acabou o show. Bebeu durante o show todinho. Acabou o show. Restinho de gente no salão. Denilson falou, hoje eu preciso cruzar. Preciso achar alguém pra cruzar. Denilson, desenhada. Cabelão na bunda. Ele olhou, meio tava, meio bebo. Foi lá, passou a mão na morena, conversou no pé do ouvido. Leveu lá pra dentro do carro. E nós falamos, isso aí... É João. É João. Isso aí tá estranho. E aí ele foi pra Hilux. Ele desceu assim. Desceu lá, saiu, desceu, foi lá pra Hilux lá. E aí nós da banda, tudo bocosão, molecão, né? Fomos pra grade, lá em cima, assim, a gente vê lá embaixo. A casa do show, ela ficava no topinho do morro, assim. E lá dá pra ver onde tava a Hilux, o estacionamento. E nós lá, assim, e aí, será que vai? Será que ele vai fazer hoje e tal? E eu falava, gente, isso aí... Dentro daquela calça, ele tem cobra mesmo. A Coca-Cola era fanta. A Coca-Cola era fanta. Vai dar ruim. Vai dar ruim que Denilson é foda. Rapaz, deu três minutos. Três minutos. Esse cara saiu chutando. O nosso amigo lá de dentro do carro. Nossa! E ele voltou, cuspindo, lavando boca. Eu falei, o que houve, amigo? Ele fala assim, ó. Rapaz, tava lá no bem bom lá, cara. Quando eu meti a mão, assim, eu peguei no cacho. Eu falei... É no cacho de uva. Aí eu fiz a música pra ele, cara. A música é assim, ó. Conta aí, cadê aí? Bebe e peguei e pensei que é mulher Pior que não é Pior que não é Bebe e peguei e pensei que é mulher Pior que não é Pior que não é Vou cortar tudo que ela tinha Corpão bronzeado Marcar de calcinha Cabelo preto chegando na bunda Rostinho acabado Era meio raimunda Eu de cara cheia Caçando mulher Olhando de longe Parece que é Fui parar no carro Na rua de baixo Fui dar uma de macho Meti a mão por baixo E peguei no cacho Ai, que louco, velho Muito bom, velho Ô, lança ela Esse homem ficou bravo, moço Ele vai adorar essa música Ele vai gostar muito Ele já viu Ele tem que ver Ele já viu Nossa, caramba, velho Esse homem ficou bravo Bravo Agora o momento mais marcante Da minha vida, assim Em palco Foi quando eu recebi Um convite Que eu nunca esperava Receber pra cantar E dividir palco com ídolo Que foi o Daniel, cara O Daniel Eu subi no palco pra cantar Eu subi no palco pra cantar E eu falei com ele Que eu não queria cantar Nenhuma música inteira Tanto que a gente só cantou Meia música E ele fez segunda voz pra mim E aí Adrenalina lá em cima, cara Porque você cantar na frente do Daniel É uma responsabilidade danada É muito grande responsabilidade Depois que eu desci do palco Eu desabei de chorar Quase desmaiei Falei, putz Aconteceu isso tudo mesmo Foi um dos momentos mais marcantes Assim pra mim Da minha carreira até hoje, sabe Foi doideira Nossa, muito bom, cara Doutor Júnior? Não, agora Ô, Thiago A gente vai olhar aqui com Com o tiozão O quê? Pra você poder vir, né? Tipo Por favor, né Tem que mostrar Tem que mostrar você aqui Prazer o garoto aí Mas só vou trazer Esse nosso amigo aqui Da cidade de tanguinha Ele tem uma tanguinha do Gabeira Eu acho que ele conhece Esse rapaz aí Que o outro pegou nos cachos aí Eu acho que ele conhece Eu acho que era Era teu sobrinho Cara, e outra coisa Eu tava falando do reset Porque só pra completar o reset Que é o importante Esse novo trabalho Ele coroa o seguinte Eu realmente resetei Todos os trabalhos Que eu tive na vida E coloquei a minha A minha verdade Eu quis fazer parte, né Do começo ao fim Eu produzi o evento Junto com o nosso amigo Gabriel Da Dória Produções Que tá junto com a gente No projeto também E eu construí junto Tudo, cara Tudo Foi, na verdade, assim Coisa que eu não tive No último projeto Que foi Pitaco Que eu não pude dar Que eu era só um funcionário Dessa vez eu consegui Colocar de fato A minha verdade em tudo Na forma do palco No nome do disco Nas músicas principalmente E, cara Foi Tanto que Uma curiosidade Quem vai ver o DVD agora Esse primeiro clipe principalmente Vai notar Que eu tô queimado de sol Eu não passei protetor solar Eu fiquei de nove da manhã Até o horário do evento Lá no local Então, assim, cara Esqueci de passar protetor solar Esqueci de comer Então eu fiz questão De tá fazendo toda a produção junto Pra ficar realmente Tudo Também do meu jeito, sabe Porque Só eu sei o que eu vivi No último projeto Entendeu? E, assim Deu tudo certo, cara Foi muito lindo Ver a galera cantando Foi, assim Foi um absurdo E, cara Só tenho que agradecer a Deus mesmo E falar pra vocês Que tem um disco muito top Vindo por aí Muito top Legal Então, Tiago A próxima vez que a gente vai ver você aqui Em São Francisco Vai ser ao vivo Exato Vou trazer você aqui Pra Esse é um sonho O Júlio vai dançar Não, porque eu já criei barriga Se eu tivesse sarado Rapaz, ele é modelo Esse rapaz era modelo Ele mostrou as fotos dele O cara era bonito Eu não sei o que aconteceu com ele Pra acabar isso aqui Não sei o que houve Isso são 10 anos de América, tá? Olha como é que o garoto ficou A única coisa que tá bonitinho dele É a testa Porque a mulher dele E o branco dos olhos É uma excelente esteticista, por sinal Gente, falar pra vocês uma parada É, eu Teve uma época também Que, infelizmente, cara A gente que tá nessa correria E a gente sabe Por exemplo, quando eu fui morar em São Paulo Mori lá durante 5 anos Foi lá que eu conheci a mulher da minha vida Uma dos meus dois filhos Que já estamos 7 anos casados Ó, legal É Então, assim É Eu mudei pra São Paulo Era um palito, velho Eu pesava 70 quilos Quando eu mudei Dois anos depois Eu tava com 100, amigo É, casamento Casar isso É um dos fatores do casamento também Não, mas não era o casamento Era o McDonald's da frente de casa Era o McDonald's mesmo Exatamente Foi exatamente isso Exatamente isso Eu solteiro, perco peso E o casado, engorda Ué, até porra É Uma barriga, né O casado, você engorda Casado, engorda Mas é o normal É É o dos fatores É o normal A mulher não quer deixar a gente ficar bonito pros outros Não, mano Não Apesar que a minha mulher Ela gosta Ela gosta Ela gosta de ver bonito Meu amigo Eu sou casado com a macumbeira Aí, ó De novo, velho Ela vai acabar botando macumba em mim, velho Então, eu não posso mijar fora do pinico Porque se ela não ver, o santo conta Entendeu? Esse é o problema que eu tenho O pau quebra dentro de casa Eu já comprei os santos lá de casa Meu santo Ela tem o altar, né Que é o terreiro dela lá Um santo eu já dei um copo daquela Stanley O cara já não toma copo de cachaça Eu comprei todo mundo, velho O outro tem o charuto de Cuba É, só charuto cubano E o outro tem uma garrafa de John Walker Blue Já tá todo mundo na minha Os espíritos Olha, acalma a fera Porque, porra, senão não dá Então já tá todo mundo no esquema ali, entendeu? Você vai ganhar teu copo de Stanley Aqui, esse copinho de cachaça Já dá uma propina mais cara pros espíritos Pros espíritos não fazer nada, Tiago E se ficar todo mundo na boa, né Não dá uma galinha preta não Vocês vão ganhar um fazão aqui Peruda esfumada Entendeu? Porra Levou a minha mulher Funcionou Funcionou que minha mulher calmou Eu falei, então tá tudo no esquema já Tá tudo no esquema Isso aí O copinho de Stanley valeu a pena Tá tudo certinho agora Ô Tiago Vou te falar uma coisa Você As pessoas aqui vão saber quem você é E assim, vão saber quem é o Tiago Como pessoa Que não é uma pessoa falsa Tipo, é como se fosse também Por exemplo, o Leonardo O Leonardo eu conheci ele desde quando eu era mais novo Porque eu já fiz dois jogos beneficentes Daqueles de final de ano Do time do Leonardo Contra o time do Marboni Por exemplo A gente foi na Chakra Na casa dele Lá no Aldeia do Vale Lá em Goiânia E o bicho é aquilo ali, velho É aquilo ali Sabe? Eu não mudo, cara Simples Então continue assim Que o pessoal vai gostar de você Vai gostar da sua música Quem não conhece Vai gostar Muito mais pela pessoa que você é Junto com a música Lógico Que é o conjunto E assim, eu espero que Eu vou pegar seu zap, tá? Porque aí no Brasil fala zap Vou pegar seu zap Aí a gente troca umas ideias Aí a gente faz uma estratégia Pra poder dar uma tirada nesse véi aqui Vai começar a mandar foto de biquínias De suguinha do Gabeira Eu vou mandar é foto sua de Langerri Eu acho interessante isso Porque assim Eu falo que eu me preparei Durante muito tempo pro sucesso Pro dia que ele chegasse O dinheiro não subisse a minha cabeça E muito menos fama Ou querer ser um artista que Uma pessoa que eu não seja Então eu blindei muito o meu caráter Eu blindei muito o meu jeito de ser E eu continuo sendo esse porra louco Que vocês estão conhecendo aqui agora Esse é o cara normal do dia a dia Eu zoa, rapaz Prefeito de município Quando a gente vai fazer show Eu ponho o prefeito em cima do palco Eu zoa qualquer defeito que ele tiver E é aquilo ali E se ele não aceitar, foda-se Se ele não quiser me contratar, foda-se Você entendeu? É assim Porque eu sou eu A gente tem que ser A gente tem que bater a nossa essência Tem que saber sorrir, velho Tem que saber dar gargalhada Eu vou fazer um show Vou fazer um show em Mutum, Minas Gerais Né? E eu cheguei lá pra fazer um show Que me botaram medo do caramba Primeiro, né? O contratante falou Rapaz, o contratante tá puto com você Eu falei, por quê? Não vendeu ingresso Eu falei, caralho Minha música macetando na rádio Tocando com força Foi, como é que essa porra não tá fazendo Não vendeu ingresso? Não, o cara falou A gente fez a festa no Parque de Exposição da Cidade Vou mandar foto pra vocês depois Fezemos a festa no Parque de Exposição da Cidade Só Tiago Meirelles e um DJ Não tinha mais ninguém Era só Tiago Meirelles e DJ de atração Eu falei, esse cara primeiro que esse cara é louco O cara me coloca no Parque de Exposição Onde cabe 15, 20 mil pessoas Pra tocar Mete um puta de um palco E como sou artista novo Chegando no mercado agora E eu fui pro hotel Já cheguei no hotel desanimado Falei, puta, me dou prejuízo Eu já não gosto disso Porque eu acho assim O contratante, ele não pode ter prejuízo com o artista O artista tem que se esforçar ao máximo Pra trazer o público também Eu acho que é dever do artista Trabalhar em conjunto Eu falo Eu falo, tava até conversando Com o Robson em comum Que não é só amiga aqui E meu parceiro comercial Dentro da minha carreira hoje Que eu falei assim Eu falei, cara Eu não sou artista Que você vai falar assim Você vai ficar em casa Não, irmão Eu tenho que botar a mão na massa Eu tenho que descarregar o carro Eu tenho que ir lá montar Eu participo de tudo Eu não consigo estar fora do ciclo de montagem Eu não consigo estar fora do ciclo de execução do meu projeto Eu me preocupo com a entrega final disso Entendeu? Mas que eu me canse pra caramba Então o que aconteceu? Quando chegou em Mutum Eu já tava preocupado com o contratante Olha a minha cabeça E o dinheiro tava na conta, irmão Era 30 mil reais Tava na minha conta há muito tempo Eu tava vindo lá cumprir tabela Falei, cara Tô indo Tem que ficar preocupado com o cara Aí eu chamei o produtor Falei assim Véi, vê lá com o cara Se ele vendeu pouco ingresso Fala que a gente vai devolver um pouco do dinheiro pra ele A gente faz uma TED Na época era TED Mas a gente tinha Pix Falei assim Faz uma TED pra ele lá na segunda-feira Fala que a gente vai devolver um pouco do dinheiro Pra ele ajudar A montar seu prejuízo Não, Thiago Fica tranquilo Ele falou que é pra deixar tranquilo Depois ele vem uma data lá mais pra frente Depois você faz mais barato pra ele e tal E isso era meu produtor conversando comigo Eu com olhos parados Entrei no hotel Já deitei na cabeça Na cabeça começou a doer Comecei a tomar remédio Fui dormir Tomei o Rivotril Fui dormir Acordei, cara Os moleque produtor batendo na porta Me levou Falei, bora Me arrumei Entrei no ônibus e fui No ônibus ou na van O ônibus foi na frente A van foi atrás E aí eles fecharam os cachorros Fila da puta Fecharam as cortinas da van Tudinho E meteram som alto pra torar, velho Não, isso era tudo caô dos caras Olha pra você ter ideia E toraram som Vamos mandar as fotos Vocês vão entender o que eu tô falando Toraram o som da van E papo Eu não ouvi o barulho lá de fora, né E eu lá, mano Quietinho Cabeça baixa No canto da van Sem querer falar com ninguém Poucos amigos Puta, mano Prejuízo Primeiro que vou tocar pra pouca gente Segundo que, porra Prejuízo pro cara E tal Aí eu falei assim Caleb, quantos ingressos vendeu? O Caleb falou assim Cara, não chegou nem a 500 Falei, putz Falei, fodeu, mano Vamos tacar pedra Beleza Quando chegamos na frente do parque O ônibus parou na frente E a van parou atrás Aí eu falei Ó, o que que aconteceu? E tem trânsito na cidade, né Já fiquei esperto, né Aí Quando eu fui pra meter a mão na janela assim Ele, não Não, não abre não, cara Deixa eu fechar Porque se tiver gente na rua Ele vai te ver e tal Pelo menos você tem que manter a pose de artista Não, sobe essa porra Quando eu abri a cortina Meu irmão, a fila tava dando volta Nossa Os caras me passaram trote Os caras te passaram trote, velho Foram 13 mil pessoas no show, cara 13 mil Caramba, que maravilha Eu atendi Eu atendi no meu camarim De tão feliz que eu fiquei Também de culto que eu fiquei com Na situação dos caras me passaram trote Os caras me distribuíram 20 pulseirinhas Aí o produtor chegou pra mim O Caleb, né Ficou assim Cara, ó Vou encerrar o atendimento 20 pessoas já foram Ficou assim Vai encerrar o suado Caralho Você pode falar Eu vou subir no palco de novo Tinha acabado o show Vou subir no palco de novo Vou pegar o microfone Vou falar assim Quem quiser tirar foto Faz tiro Que eu vou atender todo mundo aqui Até 7, 8 horas da manhã E foi o que aconteceu Foi o que aconteceu, mano A gente atende mais de 300 pessoas no camarim E eu fui feliz pra caralho aquele dia Isso aí é um diferencial, cara Isso aí é um diferencial muito bom Tiago Cara, eu fui muito feliz, velho Muito feliz aquele dia Então esse dia te marcou, né Esse dia te marcou Pô, demais, cara Cara, olha só Tiago Eu queria te agradecer, velho Pior bate-papo do caramba de bom, velho Próxima vez Vai ser ao vivo A gente vai conversar no zap A gente vai trocar umas ideias lá A gente vai falar a bosta desse cara aqui Desse velho aqui E tá Então eu tenho que tomar cuidado Senão ele pede pra mulher dele Fazer uma cuba pra mim Galinha com 60 e 20 reais, velho Gostar dinheiro contigo Pegar um pombo, velho Caído Tiago, quero te agradecer, meu velho Quero te agradecer mesmo Foi muito bom, cara Foi um bate-papo muito descontraído Que é do jeito que eu e o Tuca Tipo, tirando as brincadeiras Que a gente faz Que eu e o Tuca A gente tem essa liberdade Pra brincar aqui Que todo mundo sabe Que é uma brincadeira mesmo Que a gente não apela um com o outro Eu acho que isso é o essencial Sei lá, meu 38 tá lá fora Mas assim, cara Pode falar, pode falar Eu só queria deixar uma mensagem agora Que é importante Agora, salva as brincadeiras, né É uma mensagem que eu levo muito pra minha vida Então, pra quem tá assistindo aí É uma parte da minha vida que eu não contei ainda Mas também tá lá na internet E algumas pessoas podem ver E podem querer falar sobre isso também Futuramente Na qual eu tive depressão crônica E tentei tirar minha vida por três vezes, né Parei minha carreira durante quatro anos E eu entendi, cara Que isso era Foi um momento de queda ridículo da minha vida Entrar em depressão É uma doença realmente que é muito complicada E depois disso que eu entendi A minha mente, a minha cabeça Eu deixo muito essa palavra Pra todas as entrevistas que eu participo Tenho tatuado aqui no braço também Então eu falo sobre isso muito pras pessoas Então você que tá passando por um momento triste E vendo esse podcast que foi totalmente alegre Lembre de uma filosofia do Napoleão Rio Que fala o seguinte Se você pensa que você é um derrotado Você será derrotado Então o Napoleão Rio foi um grande filósofo Que falava isso E eu entendi muito por que ele tava falando isso E eu entendi também que quando a gente domina isso aqui A gente domina o mundo Então você que tá aí vendo essa entrevista agora Viu toda essa risaiada Que você tá passando por um momento difícil Pega isso aqui, essa energia positiva Que leva pra sua vida agora E para, raciocina Que você conseguir dominar isso aqui Você vai dominar o mundo Você vai ser muito feliz Igual nós todos somos aqui Por mais que lá seja botafoguete sofredor Todos nós somos felizes É isso aí Botafoguete sofredor É isso aí Eu tenho que escutar isso Palmas pra você, Thiago Cara, muito bom Valeu, Thiago Sucesso, a gente vai se ver aqui, tá Sucesso, a gente vai se falando A próxima agora é no palmo Muito obrigado, Thiago Vai realizar meu sonho, Tuca Vai realizar meu sonho Eu tenho que ir pro Estados Unidos, moço Vai vir e vai fazer teu primeiro show Vai vir e vai fazer seu primeiro show E vai ser gigante Você sabe que o primeiro show do Lulu Santos Na Califórnia foi o que trouxe ele Foi em 2016 Foi aqui no Regency Foi a primeira vez que ele veio pra Califórnia Aí ele tinha uma música chamada Garoto, eu vou pra Califórnia E nunca tinha vindo Garoto, eu vou pra Califórnia Agora vai ser o Thiago Vai vir a Califórnia Agora o Thiago vai vir a Califórnia Meu Deus, Jesus, cara Quero muito Conto com vocês Obrigado Thiago, obrigado pela participação Valeu demais, velho Valeu demais Tamo junto Tamo junto Um abraço, meu querido Fechando Fechou? 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 Fechou?